E a Lê compõe também? Compõe, a Lê compõe. E a Lê é americana, né? Então, a gente só fazia música em inglês antes, na BBGG. A gente começou com uma ou duas músicas em português. E no primeiro disco da Demonic, eram sete faixas. E duas só em português. Então, pra ela, era muito automático compor em inglês. Porque é a língua nativa dela e tal. E aí, quando a gente veio pro português... Além de ser um desafio pra todo mundo, né? Porque você fica mais exposto. É mais difícil, pelo menos pra mim, assim, fonética. É mais difícil encaixar. É mais fácil ficar brega, né? Que a gente fala e tal. Até você virar essa chavinha, demora. E pra ela, ainda teve a barreira do idioma. Mas hoje em dia, ela já escreve em português também. É mesmo que ela ganha. Virou a chavinha pra todo mundo, assim. Foi muito importante pra gente isso. A diferença de você... Tocar num show, as pessoas cantando as letras. E até quem não conhece a banda. E conseguir entender o que você tá falando de primeira. Muda tudo. Eu diria que foi a grande virada, assim, pra gente. Foi a mudança do idioma. Ah, sim. Eu acho que o português acaba aproximando demais. Aqui no Brasil. E quando você acha essa coisa que tem atitude, que não é brega, que é natural de falar. Você ganha. Você ganha. Você vê. E a história do rock no Brasil já provou isso. Você pega o Raimundo, o Panty Ramp e o Charlie Brown. Eles chegaram com um jeito novo de expressar o idioma no rock, sabe? Exatamente. E, pô, a hora que você encontra esse caminho, o Chico Sainz, aí vai, né? Vai que vai. Mas é daquele medinho, né? Nossa, eu lembro que a gente parecia que ficava muito mais tempo pra escrever letra. Muito mais tempo pra desenvolver uma ideia. E do que no inglês, que era chegar, juntar sílabas e foi, assim, né? Então, eu sou muito feliz, assim, porque eu amo... Putz, eu amo banda brasileira. Sempre amei, assim. A minha dificuldade mesmo era de criação. E talvez acho que o lance de não acreditar tanto, de não ter confiança... Eu sempre sofri muito isso, com a falta de confiança de você estar ali, começou com 26 e tal. E aí, pô, será que as pessoas querem saber o que eu tenho a dizer? E a sensação de você encontrar pessoas na estrada que chegam pra você e falam... Putz, essa música, sei lá, Kamikaze, que é uma música muito importante pra mim, que eu fiz ela num momento muito bad de cabeça, e ela funciona quase como se fosse um processo de cura, assim, pra mim. E aí, você encontrar com alguém na estrada que fala assim... Cara, essa música me curou, essa música me cura. Quando eu tô mal, eu ouço essa música. Olha que legal. É a melhor... Acho que de ter banda, assim, pra mim, acho que é a melhor sensação, talvez, assim, de todas, assim. É a que eu mais, tipo, nossa, é como se... É um... Sei lá, um lembrete do universo. Tipo assim, a gente não tá sozinho, tá ligado? Não importa o que você tá passando. Rola essa conexão, né? Tipo, sentir essa conexão, né? Sentir... Porque a gente sente várias paradas. E a música é uma forma de quem mexe com isso, assim, né? A gente até, como você disse, curar certas coisas que a gente tem. Então, a gente transforma aquele sentimento em música, né? E quando isso chega numa pessoa e chega de uma maneira tão direta quanto é o português, né? Você fala lá... Pô, a gente tava até trocando uma ideia. Essa coisa de trazer as pessoas próximas pra próximo, né? O nosso nicho é o... Tipo assim, o Brasil é gigantesco, né? Se a gente não conseguir achar dentro do nosso país, né? Uma forma de fazer acontecer, como é que vai fazer, fazer... Sei lá, às vezes as pessoas fazem lá fora, que nem o próprio Carlos do Angra começou a virar bem mais pra vocês no Japão, não foi? Tipo... Foi, mas eu não recomendo, né? É, mas é que vocês cantam em inglês, né? É. Então, mas assim... Essa coisa a gente quer, a gente decidiu também. Que queria fazer acontecer no Brasil, né? Então, ia caso e caso. Tem o Violet Soda, por exemplo, que só cantava em inglês. Cara, a gente fez o último show antes da pandemia. Eles colocaram ali no Fabrique quase mil pessoas, uma banda underground, cantando todas as músicas em inglês deles. Então, assim, eu até, às vezes, quando a banda vem conversar e falar Ah, essa virada do idioma, eu falo, cara, cada caso é cada caso. Claro, não tem uma regra. Não tem uma regra pra gente. Tem questão da identificação e... Exatamente. E arcar com as escolhas, né? Quando você faz uma escolha, né? Você tem que curtir, primeiramente, né? Se você não gosta como soa o som em português, eu acho que, tipo, a primeira premissa pra fazer um som é que você ouça o resultado e fale, pô, gostei, eu gosto da parada. Se a pessoa não gosta, né, de, sei lá, rock em português, a galera fala, ah, não gosto de rock em português. Então... É, não gosta de cantar, não gosta de tocar, tipo assim, as variáveis são infinitas, né? Fazer a parada que é a sua verdade mesmo, assim. Vocês sempre compuseram nos outros trabalhos, nessa árvore genealógica que a gente tava falando, né? Das outras bandas que vocês participaram no underground, sempre foi... Vocês sempre compuseram músicas? Eu sempre compus que eu nunca tive paciência pra tirar música, eu não conseguia, não tinha prazer, não era uma coisa que me instigava. Você já pegava a guitarra pra compor música? É, eu acho que não era muito um pensamento de, assim, ah, vou fazer uma música, eu só queria tocar, e como eu não conseguia tocar a música dos outros, eu ficava criando minhas brisas ali, e acabava passando mais tempo com o instrumento criando coisa do que tentando tirar uma música. Claro, tirava uma coisinha ou outra, mas não era uma coisa que me instigava a ficar com o instrumento na mão, né? Era uma coisa que não me dava vontade, sabe? Então acabou que eu acho que eu desenvolvi essa veia compositora meio que naturalmente, não foi uma coisa pensada de, ah, vou compor as minhas músicas, sabe? Era tipo, eu só queria tocar, e o jeito que dava pra tocar era tocando qualquer coisa, e não... É, natural pra você, pronto. Eu também sou um cara que gasto muito mais tempo compondo do que... Eu também, tipo assim, estudando, é... Eu acho que a minha maior vitória de musicar é muito mais do que tocar bateria, é facilidade de fazer música, mano. É mesmo que legal. Tipo, adoro, acho que é a coisa que eu mais gosto. Então, e nessas... Tem muitas músicas que ficaram aí, de certa forma, esquecidas no passado dessas outras bandas, que vocês acham que são legais? Tem uma que eu gosto da Psicotropicais, aquela... Na minha vida só conheci heróis, ninguém que pudesse ser como eu. Ah, pode ter. Mas essa música a gente tinha que gravar essa música, eu ouço a música assim, cara, essa música... É? Você poderia, tipo, você... Acho que é mal que liberaria esse pai, é dela, a música era dela, eu não compus essa, só cantava com ela. Ah, mas seria legal, até, se você faz esse collab, é o que falta, essa troca. As bandas têm uma coisa que é uma regra que não é inventada, uma regra, uma crença limitante, que é aquela coisa de dar banda, ser o suficiente e criar as suas próprias músicas o tempo inteiro. Não, cara. Você pode gravar cover, como você pode também ter parceiros com amigos próximos. Meu sonho é, gente, a próxima coisa que a gente fizer é um EP só de collab, assim, tem muita vontade. Ah, que legal. De fazer um EP de collab, mas não assim, de fazer a música e chamar alguém pra gravar, porque tem muito isso, né? Ultimamente a gente tem recebido alguns convites, a pessoa fala assim, vamos fazer um feat? Vamos. Ah, ó, aqui tá a música, mas não é um feat, não é pra eu criar nada, eu gosto de criar. É tipo assim, a gente chama só pra ir lá no estúdio, você gravar, que pode ser massa também, mas eu tenho vontade de, tipo, jam, sabe? Pegar, falar tal banda, tal banda, cada banda a gente vai ter um dia no estúdio, um dia a gente vai e cria a música e faz um EP disso, assim. Cara, o que eu mais amo é criação, cara. Tipo, o que dá mais nossa vontade de fazer som é isso, é fazer música, ver a música acontecendo, cara, do que só tocar algum padrão ou não sei o quê, tipo... E tem músicas que você participou na criação no passado das outras bandas? De todas as minhas bandas, é. Sempre escrevi letra. Mas tem algumas que você fala, puta, essa... Porque assim, quando a banda dissipou, parou de trabalhar, muitas vezes aquela música fica meio engavetada aí no... Tem algumas, sim, tenho sim, músicas, principalmente da adolescência, cara, essa fase bem inicial da coisa, assim, tipo, com 15, 16 anos, a... Primeiro ensaio que eu falei que eu fiz, a gente já tocou o Ramones e já fez uma música, já. Então a galera já fazia, assim... E era legal a música? Pô, legal pra caramba. O Bob, né, que é o Rodrigo, é um grande parceiro dessa época, que era o vocalista dessa banda, eu colava na casa dele, era tipo Itanhaém ali, então bairro, né, tipo, a bateria ficava na casa do brother ali, tudo a pé. E ali o outro ficava aqui. Então várias vezes eu ia na casa do Bob, gritando no portão, ô, fazendo o quê? Nada, vamos fazer uma música aí. Pra mim era uma diversão, tipo, vamos jogar um jogo, então vamos lá. Vamos fazer uma música. Ele ficava com o violão e eu ia escrevendo a letra, ele era bom de harmonia e melodia, e nossa parceria era assim. Olha que legal, cara. Ele fazia, ele vinha e eu já ia ouvindo, já ia escrevendo, ele já ia... O que eu escrevi, ele já ia fazendo melodia. E aí depois eu comecei a fazer minhas melodias e toco, eu tenho violão, guitarra, né? Eu faço esse trampo aí também, muitas vezes a galera chega com uma música. Ah, você produz, né? Você tem essa... Acabei desenvolvendo. Esse olhar do todo, né? Exatamente. E eu acho muito interessante quando você começa, por exemplo, começa a tocar bateria. Você tem aquele ouvido antes de tocar um instrumento que a gente ouve a música de um jeito, depois você começa a abrir as esferas do conhecimento musical e você já ouve lá de outra forma. E eu fui passando as fases, então bateria. Começo que não entendia nada, o que é bumbo, o que é caixa. Depois você, pum, sabe tudo. Depois, ah, baixo, guitarra. Aí você vai, produção, aí você começa a ouvir os pans, a profundidade, a cremosidade, os efeitos. As 60 camadas de voz do pop. Olha a dobra, olha só, olha aquela quinta, olha não sei o quê. Então você começa, tipo, a ouvir de uma maneira, tipo, realmente com um prisma gigantesco de cores, assim, na música, né, cara? E eu acho muito legal ter essa percepção, cara. Porque eu lembro como é não ter. Eu lembro como não entender nada, entendeu? Tipo, nossa, nossa, o que tá acontecendo? Mas depois você vê, assim, tipo, a música acontecendo e você se sente mais conectado até com a criação em si, cara. Porque você fala, nossa, olha que danadinho. Às vezes é um detalhe, cara. Às vezes é um detalhe que você fala, olha, que você não sabe por que você gosta daquele som. Às vezes é um registro que fica marcado, cara, tipo, enfim, tanto de timbre quanto de realmente escolher colocar aquela nota naquele lugar. No pop tem muito isso, né? Então, eu gosto muito disso, é. Quando você escolhe a nota certa, não, tipo, sabe, só um monte de coisa, mas, assim, você pega isso, isso, você tem as ferramentas, mas você escolhe, entendeu? Você não fica cuidadosamente colocados os elementos, né? Exatamente.